Gente, música para a caixa. A Kelly que está achando que tem uma galinha aqui dentro. Nunca! Mas assim, um pintinho, não dá pra ser um pintinho? Kelly, o que você acha que tem, né Kelly? Você está preparada para saber? Aliás, o Brasil todo está preparado para saber o seu segredo, Kelly? Não. Não! Ah, não! Não! Não, é o seguinte. Eu vou abrir, vou mostrar para você isso aqui. Se você não souber. De perto ou de longe? Gente, ela é veterinária, ela não tem que estar com esse negócio com a galinha. Mas é só com a galinha. Traz todo o resto. Você já pensou o que é? Você já fez regressão para saber o que é? Alguém matou uma galinha na tua frente, tu viu assim? Eu acho que quando eu era pequena eu ia na casa da minha prima e a vizinha dela tinha muita galinha. A gente pulava o muro para a casa da vizinha. E a galinha corretora de você. E tu não gosta de cococó? Não, não tem problema. Mas assim, eu não sei explicar. Gente, aquele piquinho perto de minha perna. É aquele piquinho. É só a galinha, o resto não. Não é uma galinha. Tá. Tá bom? Fica calma. Mas tem uma coisa que eu quero que você me diga o que é isso. É boa? Não. Não. Mania. Não. É um segredinho que a gente quer saber. Alguma coisinha. Alguma coisinha. Não sei. Eu vou abrir logo, tá? Para você me dizer o que significa. O que significa isso, Kelly? Ah, não é... Assim, o que me lembra muito é uma vez a gente foi no Oto da Boa Vista, como a gente sempre fazia todo fim de semana com a minha família, os meus pais. E o meu pai me deixou sozinha porque eu ia bem. E eu fui. Só que parece que esse caminho foi ficando pequeno, 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 pequeno. E quando eu dei conta, eu estava andando desembestada loucamente, assim, meus pais corriam atrás de mim, eu olhava para trás, e eles estavam muito distantes, e eu fui, 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 fui. Quebrei um braço. Cruzes! Quebrei um braço e ficou de experiência para eu nunca mais andar com um negócio desse. Tá. Isso é só história. Agora, vamos ver se a história é essa mesmo, pela pessoa para quem nós perguntamos? Tá. Por favor. Quem é essa? Dona Elisabeth? Ah, minha mãe. Fala para a gente. Oi, filha. Oi, Xuxa. Então, foi uma situação, assim, terrível. Ela tinha aqui uns 10 anos de idade. A gente tinha o hábito de passear sempre na floresta da Tijuca, íamos caminhar, fazer trilha. Alguns momentos levava bicicleta, outros momentos levava patins. E foi num desses momentos, com patins, que ela já sabia andar bem com patins. E a gente foi dando suporte, até porque ali é perigoso, é uma descida. Tinha muitas curvas. Então, a gente deixava ela usar o patins ali, onde era mais plano, né? Só que a gente já estava descendo, já estava voltando do passeio praticamente, e ela encostou no ombro do pai, encostou no meu ombro, e a gente foi descendo. Só que, o que que acontece? Eu acho que ela se soltou, não sei o que que foi que aconteceu, ela se soltou do meu ombro e do ombro do pai, e foi descendo. Eu fiquei tranquila, porque ela sabia andar. Só que eu vi que ela começou a tomar, assim, uma... foi muito rápido, começou a ir muito rápido, muito rápido. E eu comecei a gritar, para Kelly, para Kelly. Ela, mãe, não estou conseguindo, mãe, não estou conseguindo. Aí eu vi que a situação estava ficando complicada, ela começou a tentar agarrar os galhos das árvores, né, que iam para o meio da estrada. Não conseguiu agarrar, e quando ela conseguia agarrar o galho, arrebentava. E foi cada vez mais rápido, cada vez mais rápido. A gente tentava alcançar, mas ela ficava cada vez mais distante. E aí tinha muitas curvas, quer dizer, cada curva ela sumia, e aquele desespero, aquela sensação de impotência, né, de até, quando chegasse na curva, o que tinha acontecido com ela. A sorte é que tinha chovido uma semana antes, tinha caído uma chuva muito grande no Rio de Janeiro, e tinha derrubado muitas árvores lá dentro da floresta, tinha muitos galhos no chão, e estava fechado. Estava proibido que os carros subissem, a gente só podia ir mesmo a pé, andando. E foi a nossa sorte, porque foi um desses troncos, que estava no meio da estrada, que segurou, que fez com que ela parasse. Viu? Viu? Léo. E aí? O que será que tem dentro dessa caixada, ó? Sei lá, pelo pouco que eu vi de Kelly, a GAC está passando meio que... Alguma... Não, não estou com medo, não estou tranquilão, mas eu creio que seja alguma coisa da minha adolescência lá, que eu fiz, não é? É, veja você. Pois é, eu fui barbeiro, trabalhei um bom tempo como ajudante a um salão de beleza. Primeiro o salão feminino, depois você abriu a sua... Feminino. Trabalhei, era varrendo o salão, preparando química, guardando o cabelo da mulherada. Que legal! Mas até então eu não atuava, né? Eu só ficava ali ajudando e tal. Enfim, e aí... Eu tomei gosto por isso. E até hoje eu gosto, eu tenho máquina até hoje em casa. Às vezes alguns amigos vão lá e eu relembro, corto bem pra caramba até hoje. Eu digo que é um negócio que de fato te dá uma grana boa. Você não fica sem dinheiro você cortando o cabelo, é impressionante. Por favor, Marinaldo, pode falar com a gente? É isso? Oi, Xuxa, que prazer falar com você, hein? Estou feliz em ver meu filho em seu programa. Léo é um menino que desde pequeno gostou de ter seu dinheiro. Sempre batalhou pra isso. Ele, quando era menor, achou que ia ser barbeleleiro. Uma mistura de barbeiro e cabeleleiro. Lá na rua tinha um senhor que tinha dez filhos. E ele chamava esses meninos pra se vir de cobaia. Pra aprender a cortar cabelo, fazer uns desenhos engraçados na cabeça. E eu sempre falava, Léo, o pai desses meninos vai reclamar. E ele, que nada, mãe, que nada. Não é que um dia o pai do menino chegou zancado e chamou ele pra reclamar. Aí ele, dando risada, falou, ainda acha que eu tô cortando de graça? Tá achando ruim, é? E aí ele seguiu cortando cabelo dos meninos lá na rua, ia na casa das pessoas. Chegou há um tempo que eu aluguei um ponto pra ele. Pra ele montar a barbearia dele. E depois ele se resolveu se dedicar só à música. Aí deixou a barbearia lá, a gente entregou o ponto. Mas Léo é um menino bom e lutou e conseguiu o seu sucesso. E hoje tá aí o Léo Santana, né? Admirado e querido por tudo. Léo, eu te amo, meu filho. Um beijo, Xuxa. Foi um prazer. Oh, é isso, Léo. Que fofa, gente. Que fofa ela. Mas é impressionante se você... A maioria da galera que hoje é cantor já trabalhou como barbeiro. Tem uma galera assim, velho. De jogador também, que antes cortava cabelo. Galera, daqui a pouquinho a gente faz... Vai descobrir a caixa número 13 e a caixa número 4. Que, aliás, se não me engano, tá saindo fumaça disso daqui, gente. Eu tô vendo aqui. Miga, sua louca. Tá falando sério? É. Tá saindo de uma fumaça. Então tem alguma coisa muito quente aí dentro, gente. Aqui, olha o que eu tô falando, olha. Uma bomba aí. Tá saindo fumaça aí. Mas daqui a pouquinho a gente vai descobrir o que é isso. Daqui a pouquinho, tá? Ana. E casa caiu, não. A casinha caiu. Isso aí. A casinha caiu. Na realidade, Ana, o teu é o que menos tem de segredo. Não é um segredo. Eu acho que os outros tinham alguma coisa pra contar. O teu é menos porque... Ah, eu acho que é uma coisa que a gente... Todo mundo já sabe, mas é até bom falar uma coisa porque você foi uma pessoa que se casou muito jovem. É uma pessoa muito família. O Alexandre vai fazer agora, né, os dois aninhos dele. Então, é uma coisa bem legal a gente poder mostrar e você falar sobre isso, que é... Ah, que bonitinho. Ai, gente, muito obrigada, família Urso. Agora conta pra gente. Obrigada. Porque muita gente já sabe, mas é tão bom a gente falar isso que eu acho que é pra gente reforçar esse laço de família. Pra mim, falar de família é a melhor coisa do mundo. Esse ano eu completei 18 anos de casamento. Agora, no último dia 14 de fevereiro. Ai, só de falar da minha família, já embarga a voz, é... Desde o começo, engraçado, essa história de família Urso, de Urso, de me chamar de Ursa, foi o meu marido que começou. Mas o teu bebê é in vitro, né? Sim, foi sua utilização. Foi uma coisa bem... Foi uma coisa bem... Foi uma coisa bem... Já foi difícil pra você ter o teu ursinho. Meu ursinho foi super planejado, foi muito querido. Nós casamos muito cedo, eu tinha 16 pra 17 quando eu casei. Meu marido também, na época, tinha 24 pra 25 anos. E a gente sempre se dedicou muito ao trabalho. Eu sempre coloquei o trabalho em primeiro lugar. E acabei deixando realmente a família muito de lado. E isso sempre me fez muita falta. Eu sou a mais velha de cinco irmãos. Sempre tive a família comigo. Mas tinha um objetivo na vida. Queria ser alguém na vida. Queria poder ajudar a família. Queria poder vencer na vida. Com isso, tive que fazer escolhas. Só que meu marido sempre teve do meu lado. Sempre me apoiou em todas as escolhas que a gente fez. E a história de aumentar a família era algo que ficava muito guardado. Eu sempre tive vontade de ser mãe. Ele falou, eu acho que pra poder me ajudar. Eu falei, não. Foi a primeira vez que ele pegou e falou assim, ai, que vontade de ter um filho. Nossa. Eu não perdi tempo, a chance, né? Foi assim, a abertura da porta pra mim. Ele falou assim, jura? Eu tinha acabado de conhecer o doutor Lister, que tinha participado do nosso programa. Eu falei assim, você topa no consultório do doutor Lister pra gente conversar? Ele falou, como assim? Sabe o que é? Eu não quero esperar. Eu não quero passar pela ansiedade. De passar, chegar no final do mês e falar assim, será que foi? Será que deu? Será que não deu? Vamos tentar pelo menos uma vez. E foi logo de primeira, não foi? Foi de primeira. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. O papai urso vai falar também com a gente. Fala, Alexandre, papai urso. Boa noite, Xuxa. Bom, primeiramente, obrigado por estar recebendo a Ana no seu programa. Era um convite que a Ana guardava com muita ansiedade. Parece que tem uma brincadeira hoje. E o intuito aí é evocar a família urso novamente. E, enfim, queria deixar um recado pra Ana. Muito obrigado por ter me dado um filho tão maravilhoso e de ser uma companheira tão fiel e dedicada há tanto tempo, né? Há 18 anos, foi isso recentemente. Tá bom? Um beijo. Ana, que fofo! Tá bom, eu não tinha segredo, mas você quer saber se nenhuma coisa que me faz virar manteiga derretida é família. Meu marido não consegue falar com ninguém. Ele é tímido pra caramba. Ai, obrigada, amor. Eu te amo, eu te amo. Obrigada por me aguentar esses quase 20 anos que a gente tá junto, 18 casados. E você que me deu esse filho lindo, viu? Ai, que lindo! Eu sei que até que existia algumas coisas, né, de segredos pra falar, mas eu acho que isso é mais importante ainda, porque mais do que sabido da família urso, mas é bom a gente deixar... Todo mundo fica imaginando ali, todo mundo fica assim, eu também quero ter uma família... Eu vou ter uma família urso também. Eu também quero, né, Léo? Mas graças a Deus. A casa não vai cair, Léo, você vai formar uma casa ali. Não, 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 vai levantar, vai levantar agora. Gables. Gables. Deixa eu só te dizer uma coisa, sai uma fumacinha quando eu abro daqui, ó. Ai, meu Deus. Olha aqui, sai fumacinha, tá... Ó. Hein, Gables, o que você acha que é? Xuxa, eu já fiz tanta coisa nessa vida, tanta coisa, que eu não realmente, sinceramente, não faço a mínima ideia do que seja. É, eu tava vendo como tu tem uma relação linda com teu pai, que todo mundo é apaixonado por ele, diz que as pessoas hoje em dia perguntam mais o teu pai, querem mais saber dele, que é um fofo. Meu pai é um carisma incrível. A tua mãe, que é um doce mesmo... E a minha mãe, o exemplo que ela me deixou, é a coisa mais importante do mundo. E nós somos muito unidos, a nossa família toda, nós moramos juntos, eu, o Garrett, meu pai, meu filho. E agora, depois que a minha mãe partiu, eu sempre levo meu pai comigo no show, os carnaval, ele foi comigo. Que fofo. Mas não é aqui não, né, sobre o seu currado, não. Posso abrir? Pode, né. Música. Menina. Daqui a pouco que eu abro, hein, daqui a pouquinho. A hora da verdade, a hora pra gente saber sobre... Eu quero saber se você vai deixar. Eu ficar com o que tem aqui dentro. Você vai ficar? Eu dou tudo pra você, Chuy. Dá tudo pra mim? Eu dou tudo pra você. Então tá, então me explica essa história aqui, o que é isso daqui. Eita, tá falando. Gente, mentira. Sacolé. Sacolé. Ai, que delícia. Aqui chama sacolé, mas em Belém a gente chama de chope. Geladinho. A gente chama geladinho, é. Geladinho. Geladinho, chope, sacolé. É chope. Tem vários juros. Gente, mentira. Sacolé da Gabi. Me conta essa história. Ah, Chuy, antes de cantar, antes de tudo que aconteceu de maravilhoso na minha vida, eu sempre fui uma adolescente que queria ajudar os meus pais, complementar a renda da família, queria ter o meu próprio dinheirinho também, então eu vendia, fazia sacolé e eu saia na rua com o meu isopozinho. Você estudou em colégio particular, né? Estudei em colégio particular e meu pai depois perdeu o emprego e a gente foi pra escola pública. Ele começou trabalhando no banco, lá, trabalhando de baixo, foi indo, foi indo, foi indo, quando ele conseguiu ser gerente, falaram... Quer dizer que... O negro não poderia ser gerente. Que horror! Que horror! Que horror! Vai atrás do Léo. Fizendo uma parada muito feia pra incriminá-lo. Meu pai é a pessoa mais honesta que eu conheço no mundo. E foi a primeira vez que eu vi o meu pai chorando, quando ele chegou em casa. Você tinha sete anos. Eu tinha sete anos e ele não conseguia dizer pra gente o que tinha acontecido. E a minha mãe falava o que foi, ela chamava ele de amor, o que foi, amor, o que foi, ele só conseguia chorar, chorar, chorar. Até que ele se recuperou e contou pra gente que ele tinha perdido o emprego. E sempre com exemplo de luta, vamos dar a volta por cima. E ele montou o mercadinho. Gente, eu já vendi chinela, já fiz sacoleira. Eu já também fiz cabelo igual o Léo, vendia bolo. Meus pais me ensinaram a me virar e a ganhar meu dinheiro com honestidade. Ela queria ter cabelo liso e franja, por isso que ela fazia cabelo liso. Foi por isso, dela foi diferente. Foi, foi diferente, mas eles sempre, a minha mãe, ela sempre queria ensinar um ofício pra gente. Qualquer coisa, que fosse tecer crochê, bordar, fazer um bolo pra vender. Minha filha, você pode fazer um brigadeiro, vender no sinal, mas você nunca vai precisar roubar. Você nunca vai precisar se prostituir. Você nunca vai precisar ir pro lado da desonestidade. Com qualquer coisa, você consegue trabalhar. E aí eu vendi sacolé. E é uma época muito feliz, que eu tenho muito orgulho de ter... Caramba, Xuxa. Eu nunca imaginei que você ia falar isso aqui. Conta aí. Caramba. Caramba. Faça um filme agora. Faça um filme. Da minha infância, do Jurunas, da periferia, do bairro que eu ainda moro, com muito orgulho. E dizer pras pessoas que não importa de onde você é, não importa a sua condição social, não importa a sua cor, você pode ser tudo aquilo que você quiser. Lute, batalhe, estude, vá com tudo, vá a fundo que você vai vencer. E uma coisa que eu vi também, que no colégio onde você estudava, as pessoas tinham bastante preconceito com você, com uma outra amiguinha e até com um menininho que era meio afeminado, né? É. Eu era a única criança negra da escola. Tinha uma outra... Era uma escola particular. Nesse período que meu pai trabalhou, ele trabalhava só pra pagar a nossa escola, porque queria que nós tivéssemos uma boa educação. E aí tinha um amiguinho que era mais afeminado, Roosevelt. Tinha uma amiguinha negra que usava óculos e eu, a outra neguinha da escola. E a gente sofria muito bullying, cabelo de palha de aço, nega maluca. Assim, uma preta, aquelas coisas horríveis. E eu digo que quando eu era criança... Eu tenho uma sobrinha, que foi o meu primeiro contato de ter uma filha, minha sobrinha, que tem um cabelo black power lindo. Quando eu era criança, eu nunca tive ninguém pra dizer pra mim que o meu cabelo era lindo. E eu achava que o meu cabelo era feio, porque as crianças na escola diziam que o meu cabelo era feio. E aí eu fui nesse processo de ir alisando, de alisando. Uma coisa que eu também quis fazer. Mas é muito importante você dizer pras meninas, pros meninos que tem cabelo afro, que esse cabelo é lindo e que eles têm que ter orgulho do seu cabelo, da sua cor, da sua raça. E que ninguém tem que dizer que o cabelo deles é feio ou é ruim. Ruim é o seu preconceito. Muito bom. Eu vou primeiro chamar o depoimento do Gabriel, irmão da Gabus, que vai falar sobre isso. A Gabi, desde cedo, sempre ela gostou de ajudar em casa, de trabalhar, de ter seu dinheirinho, de ter suas coisas. Então, ela teve a belíssima ideia, quando a gente era garoto, de vender chope. Chope, que eu digo aqui, é o que vocês chamam aí de sacolé, de chope-chope, de geladinho. Aqui se chama de chope. Então, ela vendeu, ela começou a vender chope, porque ela fazia chope de suco artificial de fruto. Só que vendia, mas ela queria fazer, ela inventou depois de fazer chope da fruta mesmo. Aí a fruta que ela escolheu pra fazer foi a fruta do cupuaçu. Aí, sabe o cupuaçu, você quando vai fazer o chope, você pega a semente, você tem que pegar a semente, cortar, cortar a polpa que fica grudada na semente e fazer o chope. Só com a polpa, só que ela, como ela não sabia, derrotou pra ninguém também. Ela pegou e bateu a polpa com semente e tudo. Aí fez lá o suco e tal, botou no sacolé, no saquinho, com semente e tudo também, e botou pra vender. E acabou que o chope vendeu, o pessoal gostava do chope, para algumas pessoas chamar a atenção, porque tava com semente, só tá gostoso, mas tá com a semente, não tem que botar semente no chope. Aí brincaram com ela, mangaram dela por causa disso. Mas no final ela deu tudo certo, depois que ela aprendeu, ela começou a fazer as outras frutas e tal, e foi, até porque ela vendeu o chope foi um sucesso. Foi muito bom, e aqui, mano, estou aqui pra falar também, obrigado por tudo, por quem ajudaram a nossa família, por os momentos que nós passamos aí difíceis nesses últimos meses, mas que a gente, graças a Deus, fica sempre unido. Muito obrigado pela força, por tudo que tem feito por nós, tá? E isso aí, muito felicidade, muito sucesso na sua carreira, e você é uma pessoa iluminada, né? Né, meu filho? Deixa pra sua tia. Tchau, tchau, tchau. É, o Gabriel. Mas antes de terminar o programa, ainda eu queria dar, tipo, 10, 15 segundos pra cada um aqui da gente, pra dar um desabafo, porque eu acho que nós estamos, uma coisa que a gente tem em comum aqui, a gente foi muito discriminado nas redes sociais, então cada um tá meio entalado aqui, a gente vai dar, então, 15 segundos pra cada um falar. O meu é o seguinte, eu tenho o melhor público, a melhor mãe, a melhor filha, o melhor trabalho e o amor das pessoas. Se eu tenho tudo isso, é porque vem de Deus, não pode ter vindo lá de baixo. Desabafei. Você, vai. Bom, é... Caramba, é complicado falar tudo isso, 15 segundos. Mas deixar claro aqui, independente de que você diga, não, o preconceito, o racismo principalmente, que nós negros sofremos muito com isso. Pô, olha que pele bonita, olha que tom de pele, brother. Maravilhosa, marrom bombom. Não aguentei, foi mais forte que eu. Então é isso, um beijo no coração de todos vocês e mais Deus e menos nós, por favor. Isso, Kelly, você. É, eu atualmente, assim, não tenho nem muito o que reclamar, já tive muito, assim, agora eu tô numa fase boa com a galera de casa, vocês estão sendo bonzinhos comigo, mas às vezes me enche um pouco o saco, assim, com relação ao meu corpo. Então, assim, se eu escolhi ter músculo, se eu escolhi emagrecer e tudo mais, isso é um problema meu, entendeu? Se eu tô feia, guarda pra você essa opinião. É isso. Gables. Eu tô cansada das pessoas quererem me enquadrar numa caixinha e quererem me definir. Eu canto o que eu quiser, eu sou linda, maravilhosa, eu me acho poderosa e ninguém vai dizer o contrário. Me aceitem, sou negra com orgulho da periferia do Pará e vou fazer mais sucesso ainda. Aceita que dá menos. Ana. Eu acho que pra poder finalizar, usando todas as palavras de todos aqui, porque eu acho que rede social é terra de ninguém em certos momentos, mas eu acho que também é um lugar que a gente faz muita amizade, tem muita gente boa. pras pessoas que falam coisas ruins, desagradáveis, palavrões, ofensas, não só pra mim, mas pra qualquer pessoa, pública ou não pública, desejo amor pra vocês, viu? E se não gosta, não segue, porque eu apago e depois bloqueio. Eu nunca vou passar por aí. Tchau!